Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim! Para quem não me conhece, o meu nome é Rosemieco e aqui no meu canal eu falo um pouquinho de tudo. Falo sobre a Praia Grande, que é a cidade onde eu vivo, dou diversas dicas de passeios, viagens, restaurantes e hospedagens e abro diversas caixinhas de assinatura dos mais variados tipos. Hoje eu estou aqui com aquela caixinha que promete e cumpre. Fazer com que possamos crescer profissionalmente e até pessoalmente. Que caixinha é essa? É a Grow, da Grow Livros, que faz parte do grupo Tag Livros. Então, bora acompanhar essa caixinha aqui, a última caixinha da Japa. Bora lá? Gente, explicando. Essa é a minha última caixinha, porque como eu estou com muitos livros, eu vou dar um tempo nessa assinatura até conseguir ler todos. Porque isso aqui não é só um livro que você lê. É legal que você lê, você faz os exercícios. Então, assim, você precisa realmente se dedicar um tempo pra isso, né? E também porque eu só estou acumulando, gente. Não tem mais onde pôr livro, né? Então, vamos ver que livro é esse que ele vem sempre assim, gente, numa luvinha. Eu pensei, inclusive, que o do mês passado era o último, né? Mas já pediu cancelamento e foi confirmado. Vem um livrinho, gente, onde cada capítulo, eu falo que é mais importante pra você aprender, marca páginas, né? Vem também o acesso a um conteúdo digital, com palestras, explicações. Muito legal, gente. Exercícios, bem legal mesmo. Esses livros prometem fazer com que você mude a sua forma de pensar para acompanhar o mercado de trabalho e o que, hoje, você precisa ter pra ser empreendedor ou pra sua vida profissional. Você está no mercado de casa, mas você também precisa ter esses mecanismos, né? Pra você evoluir. Espiritualmente? Espiritualmente eu seria, mas... Pessoalmente. Vai, gente. Então, Bidifoque comentou sobre esse livro que eu já vou mostrar pra vocês. Comportamentos são como as bicicletas. Elas podem parecer diferentes, mas os principais mecanismos são sempre os mesmos. E que livro é esse? Micro-Hábitos. Pequenas Mudanças que Mudam. De Bidifoque, PHD. Olha. É um livro, gente, que realmente, assim, pelo título, você já vê que deve ter grandes verdades. Por quê? Se a gente muda um pouquinho do nosso comportamento, você pode perceber. Se você mudar o seu comportamento, você não muda só você. Você muda diversas coisas ao seu redor, até no regime. Se você vai mudando algumas coisas, você vai, de repente, criando aquele hábito depois de 21 dias. E, gente, fala que a gente cria, vira hábito depois de 21 dias e ele se consolida na pessoa depois de 6 meses. Eu nunca consegui, gente. Dieta comigo, não. Mas, bom, é da editora Harper Collins. Ó, dentro, como se fosse folha de jornal, tá, gente? Com as folhinhas amarelinhas. Pidifoque, esse senhor simpático, sorridente, aqui. E vamos ver o que se fala na obra. Uma coisa importante, salientar? Que Bidifoque, ele é especialista em formação de hábitos. Então, nesse livro, ele tenta mostrar como ter uma vida mais feliz e saudável. Focando no micro e não no macro. Então, se você ir mudando aos poucos os pequenos hábitos seus, da sua vida. Então, ele propõe, na verdade, um design do comportamento. O que será um design do comportamento? Vamos ver aqui. Foque demonstra que o importante é focar nos sucessos em vez de nas falhas, que talvez sejam cometidas no processo. Então, vamos focar nos nossos pequenos sucessos, gente. E não naquilo. Ah, o meu canal diminuiu a visualização. Então, não vamos desanimar. Vamos manter. Vamos tentar descobrir o que está acontecendo e melhorar isso. Não vamos focar, ah, não só na visualização. Não, você vai ter que focar também em outras coisas. Na qualidade do trabalho, nesses novos inscritos, o que eles querem. Então, é isso, gente. Achei legal. É um livro bem interessante. Todos os livros da Crow são interessantes, gente. Muito interessantes. E, gente, é aquele livro para você ler com marca-texto, marcando todas as partes importantes. Porque realmente fazem a diferença na nossa vida, gente. Olha, muda mesmo a sua maneira de pensar. E hoje em dia, né, gente? A gente não pode ficar parado. A gente tem que correr atrás do conhecimento. Então, essa foi também uma dica de leitura. E o meu último livro da Grow. Estou só deixando, tá? Deixando bem claro isso aqui para vocês. Só deixando de assinar, porque eu estou com muitos livros. Eu quero ler esses livros para aproveitar. Porque senão, gente, é só acumulação, não é verdade? Obrigada se você não é inscrito nesse canal. Se inscreva e deixe seu joinha. Beijos e até a próxima!